Bom, o vídeo de hoje é mais um informativo do que uma dica na realidade. Vocês devem estar acompanhando aí, saiu em todos os portais de internet, que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal bloqueou o Telegram em todo o território nacional. E quem vai executar esse bloqueio são as plataformas digitais e os provedores de internet. O ministro acatou um pedido da Polícia Federal sobre a alegação de que o aplicativo não coopera com as autoridades judiciais e policiais em muitos países. Mas para os usuários, isso é colocado como uma vantagem em relação a outros aplicativos, por conta da privacidade e não ter os dados expostos mesmo sob determinação judicial. Mas isso também abre um precedente para a proliferação de fake news e práticas ilegais dentro do aplicativo. Todas as companhias responsáveis por executar essa ordem judicial estão sendo notificadas pela Anatel e o descumprimento acarreta em multa de R$ 100 mil por dia. A multa é pesada, moçada. Mas calma, não precisa entrar em desespero. Se você usa o Telegram aí no seu celular, os dados que você já tem lá não serão perdidos. Você apenas não conseguirá mais enviar nada e nem receber pelo Telegram até que esse bloqueio seja liberado. Deixa aqui os comentários sobre o que você achou dessa determinação do ministro Alexandre de Moraes e se você concorda ou não com essa determinação judicial e o que poderia ter sido feito a respeito. Eu estava preparando até um outro conteúdo aqui para colocar para vocês, mas explodiu essa notícia aqui nas últimas horas, então eu resolvi trazer aqui essa informação também aqui para o canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Até o próximo vídeo. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no nosso canal Celular na Prática no YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho